Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como montar um time bilionário em pouco tempo Vou dar dicas pra vocês, dicas valiosas galera, dicas que eu tenho usado bastante E que tem me ajudado muito a montar um time muito forte Muitos vão dizer aí que essas dicas eu já sabia, que isso aí todo mundo já sabe Mas galera, essas dicas que eu vou trazer aqui hoje pra vocês valem muito ouro, tá galera? Muito ouro e tenha certeza, se essa dica vocês colocarem em prática Cada uma das dicas que eu disser nesse vídeo, vocês podem voltar aqui nesse vídeo E deixar aí nos comentários, dizer se deu certo ou não Se não tiver dado certo, pode dizer aí nos comentários Mas também vocês devem voltar aqui e dizer que deram muito certo essas dicas pra vocês Então bora lá pro vídeo e pegue essa visão aí dessas dicas que são maravilhosas pra vocês, tá bom? Vamos lá minha tropa, eu sei que muita gente vai dizer aí chorando Ah pô, você tá com o time do PSG, é claro que é quase que impossível não montar um time forte Galera, presta atenção que esse time aqui é o time que eu tô treinando atualmente Mas isso não quer dizer que o time seja forte ou fraco não Eu quero que vocês entendam qual é a minha ideia aqui sobre vender e comprar jogadores, tá? É isso que eu quero que vocês coloquem na mente, tá bom? É isso, não importa o time que eu tô treinando aqui, não importa Presta atenção nessa dica aqui, a nossa primeira dica pra vocês, tá bom? Galera, como vocês já viram aí pelo título, eu tenho feito o que? Eu tenho comprado jogadores muito baratinhos, vejam só Às 7 horas da manhã, quando começou aqui o evento de vendas e compra de jogadores Eu comprei esse goleiro aqui, ó Nevestig, tá bom? Vejam só, que ele veio da locomotiva e veio pro meu time que é o PSG, tá? Por 3 milhões e 100, vejam só Um pouco mais tarde, vejam só Eu consegui vender ele por 5 milhões, eu vendi ele pelo preço máximo Vejam só, então eu lucrei aí mais ou menos 2 milhões, tá certo? Lucro aí Comprei o jogador, vendi pelo preço máximo, já estou lucrando Já tô com 5 milhões, beleza Com esse dinheiro que eu comprei, eu contratei o Everton Vejam só, o Everton Vocês já estão vendo aqui, ó Contratei ele por 5 milhões e 300 Com o dinheiro de um jogador baratinho, já contratei um goleiro com o level 79 de overall, tá bom? Com esse jogador, vejam só Contratei ele, coloquei lá no mercado Beleza Coloquei ele no preço máximo e vendi ele aqui, galera, ó Everton, tá bom? Por 9 milhões e 600, tá? Vejam só que nessa mesma venda eu vendi outro jogador Um pouco mais caro, mas eu quero que vocês prestem atenção nessa compra e revenda de jogadores É um investimento, na verdade É quando você compra um jogador e faz um investimento É como se fosse a poupança, tá bom? O seu dinheiro ele vai rendendo cada vez mais O tempo vai passando e o dinheiro vai rendendo aí pra vocês, tá bom? Essa é a ideia que eu quero que vocês entendam Beleza Comprei um jogador Beleza O que eu faço? Eu vou ficar guardando dinheiro pra quê, tropa? Vocês vão ficar guardando dinheiro pra quê? Vocês compram mais jogador pra revender, mano Compra mais jogador, ó Presta atenção Com os 15 mil Com aquele dinheiro que eu chuntei Do Everton Vejam só Até gaguejei agora, tropa Eu contratei mais um jogador, tá? Peguei mais 5 milhões E contratei esse zagueirão aqui, ó Com 87 de overall Vejam só 87 de overall E o que eu vou fazer com ele, galera? Comprei ele por 15 milhões Eu vou guardar meu dinheiro? Não vou guardar meu dinheiro O que foi que eu fiz? Já coloquei ele no mercado de transferências Isso mesmo Pelo valor máximo, minha tropa Pelo valor máximo E é isso que eu vou mostrar agora pra vocês, tá? Eu sei que algumas coisas não parecem ser claras Algumas coisas parecem que são óbvias Muito óbvias pra vocês Algo que, tipo assim Eu já sabia disso, cara Pra que você tá falando disso? Eu sei que vocês já sabiam disso Mas eu quero que muita gente entenda Qual é a ideia de comprar e vender jogador, tá? Muita gente deixa aí nos comentários Tuó, pra que esse time com tantos jogadores? Tuó, pra que isso? Não precisa É essa a ideia que eu quero que vocês entendam É a compra É o investimento que vocês precisam fazer No início da transferência, tá bom? Então, vejam só O jogador que eu comprei Do investimento de um jogador de 3 milhões Vocês viram lá Eu já cheguei no jogador de 15 milhões Hoje ainda, tá? Hoje ainda Até o exato momento Essa sexta-feira Vejam só O jogador que eu contratei Ele está aqui, galera Eu estou vendendo ele por 26 milhões Vejam só Do investimento que eu fiz De 3 milhões Um goleiro de 3 milhões Com over de 68 Eu estou agora com um jogador de 87 de overall Estou vendendo agora Podemos dizer Quase 10 vezes O valor do jogador inicial Eu acho que eu exagerei 10 vezes não, tropa Mas é mais ou menos isso aí É quase 10 vezes, tá? Quase 10 vezes O valor do jogador inicial Tá bom, minha tropa? Mas vejam só Essa é a ideia que eu quero que vocês entendam Tá bom, tropa? Não é pra guardar dinheiro Não é pra ficar guardando dinheiro É pra vocês fazerem investimento, galera Faça investimento Compre jogadores baratinhos E vendam pelo valor máximo Isso é investimento, tá bom? Outra coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês Eu estou com dinheiro aqui E vou fazer isso na prática Pra vocês verem como é que funciona Tá bom? Eu vou aqui no meu plantel Muita gente vai dizer Ah, Tuoro Seu time tá muito forte Não importa Eu vou mostrar já já Um time que é muito fraco aqui De overall pra vocês E que eu consegui montar Um elenco muito forte Que tá chegando a quase 1 bilhão Vou mostrar pra vocês Calma aí Vou mostrar uma coisa aqui pra vocês Ó, meu time até que tá forte, tropa Até que tá forte Tá um timezinho mais ou menos Vocês estão vendo aí Não tá um time tão forte assim Pode melhorar muito Mas eu quero que vocês entendam isso Eu tenho aqui alguns zagueiros Tenho alguns goleiros também E vamos fazer alguns investimentos Tá? São jogadores que eu vou contratar agora Galera Com 32 milhões Eu poderia contratar um jogador Com overall muito bom Tá? Muito bom mesmo Mas o que que eu vou fazer? Eu não vou fazer isso Vou contratar um jogador aqui Baratinho Pra mim fazer um investimento Tá, tropa? Vou contratar aqui Ó, já contratei esse atacante aqui De 82 de overall Centroavante Sai muito rápido Principalmente jogadores que jogam pela ponta Atacante direita Atacante esquerdo Galera, sai muito rápido Vamos contratar outro jogador aqui Pra vocês verem Tá bom? Vamos aqui, ó Isso aqui é na prática Pra vocês verem como é que funciona Tá? Na prática aqui pra vocês Vou comprar esse ZC Zagueiro central de 13 milhões Já fiz investimento Com todo aquele dinheiro que eu tinha ali Não contratei um jogador com overall muito alto Por quê? Porque meu time já tá bom Meu time titular Eu quero fazer investimento, tá, tropa? Investimento Então, já contratei aqui Esse atacante aqui Já coloca aqui no máximo, tropa Coloca no máximo Porque vende sim, tá? Vende sim Demora Pode ser que demore Mas Vale arriscar, tá? Você pode diminuir também o valor Você não vai perder nada por isso Eu comprei ele por 17 milhões Mas posso vender até por 23 milhões Eu vou tá lucrando, galera Posso vender até por 20 milhões Eu vou tá lucrando também Isso sim é investimento, tá? Isso sim é investimento Então Esse evento aqui Que está sendo esse fim de semana, galera É um evento Que você pode adicionar até 6 jogadores E essa é a nossa próxima dica pra vocês, tá? Galera Por favor, tropa Tem muita gente que tá cometendo esse erro Mas parem de cometer isso, tá? Pra vocês montarem um time forte, tropa Vocês precisam sempre Mas sempre ter 4 jogadores no mercado de transferências Mantenham sempre Sempre jogadores nas transferências Porque a chance de vocês venderem jogador Vai ser muito alta, tá, tropa? Então sempre deixem jogadores no mercado de transferências Sempre, sempre Vejam só que aqui no meu time Eu tenho deixado 6 jogadores Tá vendo? Um goleiro Dois jogadores de defesa Um jogador do meio campo E dois jogadores aqui No ataque, tá? Mas muita gente, tropa Me pergunta assim Tuor É Vai mais uma dica aí pra vocês, tá? Tuor Por que que você mantém esses jogadores de overall muito baixo aqui no time? É isso aí que eu vou explicar pra vocês, minha tropa Isso aí É uma dica que vale muito ouro, tá? Então Depois dessa dica aqui Já deixa o like aí pra mim, tá? Porque eu mereço Deixa aí Fortalece muita gente, tá bom? Galera Sempre tenha jogadores com overall baixo no seu time Mas por que, tuor? Esse jogador nunca vai jogar no seu time Realmente nunca vão jogar, tropa Nunca vão jogar Mas tuor Eles estão aí só pra ocupar espaço? Não é isso, tropa Entendam bem Esses jogadores aqui Eles estão no time por quê? É isso que eu vou explicar pra vocês Existe um valor mínimo Uma quantidade mínima de jogadores no plantel Por exemplo Eu posso ter aqui pelo menos Até no máximo 3 a 4 jogadores no ataque, tá? Se eu quiser adicionar um quarto jogador Se eu tiver 4 jogadores E quiser adicionar um quarto jogador Infelizmente O jogo não permite que isso aconteça Entendeu, tropa? Vejam só Vou mostrar um exemplo aqui pra vocês Com respeito ao meu gol, tá? Vejam só Eu tenho 3 goleiros E vejam só Que tem um goleiro que está No mercado de transferências Se eu quisesse vender um dos meus goleiros Vejam só a mensagem que vai aparecer aqui pra vocês, ó Vou adicionar ele aqui Vai aparecer isso aqui, ó Pronto Impossível vender esse jogador Pois você precisa ter um mínimo De jogadores disponível Ter um Um número mínimo de jogadores disponíveis Na posição, tá bom? Nessa posição Então vocês viram aí, ó É preciso ter pelo menos um jogador Então não é por... Como é que eu vou vender um jogador Se é impossível ter um aqui no plantel, né? É preciso ter um jogador como titular E jogador também na reserva Por isso que fica impossível vender esse jogador, tá certo? E o que eu faço, galera? É por isso que eu tenho esse jogador aqui de overall muito baixo Por quê? Porque eu sempre mantenho esse jogador à vendas, ó Vejam só Eu sempre consigo manter os jogadores à venda Porque eu tenho... O que? Esse jogadorzinho aqui Que me dá base pra mim poder fazer essas vendas, tá bom? Então nunca tenha um plantel muito enxuto, tá? Nunca tenha Tenha jogadores reservas E se possível Deixe um jogadorzinho de overall baixo E não importa, galera Se o time vai ter muito... É... Vai ter muito jogador no plantel Não importa isso, mano O que importa é o valor médio do seu overall, tá certo? A média do time de overall é o que importa pra você E isso vai importar muito Principalmente no final da competição, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui Um time de overall muito baixo E que essas dicas aqui Que eu tô mostrando pra vocês Vocês deram muito certo, tá bom? Vamos lá pra Liga do Japão Mostrar aqui pra vocês Galera, chegamos ao meu time aqui do Japão O Anvispa Fukuoka, tá bom? Isso mesmo, esse timezinho Galera, o meu time Ele tinha abaixo de 50 milhões de plantel, tá bom? Muito abaixo disso E vejam só Que hoje o nosso plantel Tá custando 650 milhões de euros, tá bom? Vejam só Que o nosso time tá muito forte Vejam só o time que a gente montou Que a gente vem treinando E vejam só Que aquela ideia que eu mostrei agora pra vocês Eu tenho feito aqui Esses jogadores eu contratei hoje, tá? Dois jogadores eu contratei hoje Exatamente pra fazer uma revenda Tá bom? Fazer revenda Vejam só Tenho bastante goleiros também Exatamente pra aquela ideia Que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior Naquele trecho anterior do vídeo Que é jogadores pra gente fazer revenda Então fica a dica aí pra vocês Vejam só o time que eu montei aqui Muito forte Muito forte mesmo E isso tem ajudado muito Pros bons resultados aqui na liga Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês Galera Que eu falei no último trecho do vídeo É sobre valor do elenco Tá bom? Valor do elenco Vejam só, tropa Que a prioris O meu time é o melhor valor de elenco Em questão de total Por quê? Porque eu tenho 27 jogadores Mas muita gente vai dizer aí Muita gente, tá? Vai dizer que, pô Olhando aqui o valor médio do seu time O time do Caxiwa Ou Caxima Do Felipe Gabriel Que é o segundo colocado É muito melhor do que o seu, pô Ele tem mais de 3 milhões a mais De média do que o seu time E isso é verdade Se olharmos mais aqui, ó O time do Giliard Também é melhor do que o meu O time do Aguizam Também é melhor do que o meu Em questão de valor média de jogadores Tá bom? Vejam só que ele tem jogadores Um plantel um pouco mais enxuto Isso é verdade também Mas A ideia aqui, galera Que eu vou mostrar pra vocês Vejam só Que o time do Felipe Gabriel Em questão de média E vejam só Que ele tem bastante jogadores no plantel Quando a gente tem bastante jogadores no plantel Principalmente de overall muito baixo Esse valor aqui Ele pode diminuir O valor médio dos jogadores Mas o Felipe Gabriel Ele tem bastante jogadores Isso quer dizer que o time dele Tá muito forte Muito forte mesmo Mas uma coisa que eu quero mostrar pra vocês Que esse valor médio de jogadores Não quer dizer que a média do time inteiro É de overall alto E eu vou mostrar isso pra vocês Tá bom? Vejam só Que a média do meu time Na página inicial aqui É 105 de overall A média do time inteiro Tá? A média do meu time inteiro E em específico O time titular Principalmente Jogadores mais fortes É 105 de média Tá bom? Então vejam só Vejam só Que o time do Felipe Gabriel Vamos clicar aqui Pra mostrar pra vocês O time do Felipe Gabriel Ele tem mais ou menos Aqui galera Vejam só Que de média Ele tem 101 No total No geral Do time inteiro Ele tem no gol 104 Na defesa 98 No meio campo 97 E no ataque Ele tem 105 Tá bom galera? Então somando tudo isso aí Vejam só Que o time geral dele O geral do time A média do time dele Em overall É 101 Então isso quer dizer o que? A gente viu que lá Na média do plantel O time do Felipe Gabriel É muito melhor Do que o time de todo mundo Mas vejam só Que na média de time O meu time É 4 overall a mais Do que o time dele Mas vocês viram lá Que no valor médio De um plantel O time dele Era melhor do que o meu 3 milhões a mais Isso é muito Pra ser uma média de um time Mas vejam só Que aquele valor médio Não quer dizer nada Importante aqui galera É a média do time Em questão de overall Tá bom? Então essa é a dica Mais ou menos aí Pra vocês É isso que importa A média do time Principalmente o time titular É o time que vai jogar ali É o time que tá sempre em campo Então isso é excelente E vocês tem que focar nisso Tá bom? O valor total também De plantel Não quer dizer nada Mas vejam só Que o time do Felipe Gabriel Tá muito forte aqui Parabéns A excelente evolução de plantel Vejam só Mas ele tem cometido Um erro aqui Não Na verdade Não tem cometido Nenhum erro não Desculpa Desculpa Felipe Gabriel Tem cometido Nenhum erro não Desculpa mesmo Ele dizia que ele só tinha 4 jogadores Nas transferências Mas na verdade Ele tem 6 jogadores Nas transferências Tem feito direitinho A dica aí do Tua Vejam só E a dica que muita gente Tem seguido também Se você não tem seguido Nenhuma dessas dicas Fica ligado aí mano Vai fazendo essas dicas aí Faz direitinho Depois volta aqui E diz pra mim Se não tem dado certo Tá bom Diz aí Tua não tá dando certo Eu fiz direitinho O que você disse E não tem dado certo Mas tenta aí mano Faz esse investimento Pega jogadores Abaixo de 14 milhões E revende pelo valor máximo Eu tenho certeza Que vocês vão conseguir Montar um time muito forte Mas muito forte mesmo Tá bom Um grande abraço pra vocês Já fortalece muita gente Aí com like Se inscreve no canal Se você não é inscrito Tá bom Um grande abraço pra vocês E Falou Tchau 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 Tchau